Luta, acredita, conquista Clama, deseja, espera Confia, a sua hora vai chegar Calma, não se desespera Que o sol brilhe às seis da manhã Invade sua casa, ilumina sua vida Levanta da cama, erga a cabeça Agradece a Deus mais um dia de vida Todo final de tempestade Surge um céu limpo, colida com o íris no céu Crianças correndo no meio da rua Sorrindo e brincando e meia pobreza cruel Peço por mais amor e compaixão Que na mesa não falte o do pão Que todos entrem em uma comunhão Que os menores soltam o revolver da mão Por um mundo de paz sem preconceito Por direitos iguais e mais respeito Eu não pedi adeus no mundo perfeito Só peço que olhem um pouco pro gueto Eu só quero é ser feliz Eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Luta acredita, conquista Calma, deseja, espera Confia, sua hora vai chegar Calma, não se desespera Que o sol brilhe às seis da manhã Invade sua casa, ilumina sua vida Levanta da cama, rega a cabeça Agradece a Deus mais um dia de vida Todo final de tempestade Surge um céu limpo, colida com o íris no céu Crianças correndo no meio da rua Sorrindo e brincando e meia pobreza cruel Peço por mais amor e compaixão Que na mesa não falte o do pão Que todos entrem em uma comunhão Que os menores soltam o revolver da mão Por um mundo de paz sem preconceito Por direitos iguais e mais respeito Eu não pedi a Deus no mundo perfeito Só peço que olhem um pouco pro gueto Eu só peço que olhem um pouco pro gueto Eu só quero é ser feliz Eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir Ninguém mais aqui chora Eu só quero é ser feliz Eu só quero é festejar Ver minhas crianças sorrir Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Ninguém mais aqui chora Luta, acredita, conquista Palma, deseja, espera Confia, a hora vai chegar Calma, não se desespera Que o sol brilha, seja...